Oi galera, hoje vamos fazer aqui uma pescaria de traíra, hoje estamos aqui mais uma vez no pesqueiro Rancho Canabrava e além de uma pescaria de espera eu vou arriscar aqui algumas traíras também, para isso eu selecionei aqui um equipamento, estou usando aqui uma vara Venator SE de 17 libras, 1 metro e 68, a carretilha que é a Psyfan Phantom, que vocês já viram o vídeo dela aqui no canal, como isca eu vou usar apenas um modelo de isca, que é aqui ó, a Ina 90, é a Ina Pro, tá, da Marine Sports, eu tenho essa isca há muitos anos, porém eu nunca usei, e eu acho que ela vai ser legal, por ela ter essa cor aqui bastante natural, beleza? Então vamos pegar uns peixes aí e o que sai a gente mostra para vocês, beleza? Acompanha aí. E aí galera ó, e aí bicho bonito, e aí quer saindo não tem jeito, Ainda 90 hein galera, aí ó, olha que coisa linda, bateu 3 traíras em seguida, coisa linda, isca grande ó, Ainda 90, vou tirar uma foto, É isso que ela pula e se machuque né? É isso que ela pula e se machuque né? Vamos tirar a isca dela galera, Calma, vocês vão me machucar, eu e você, Aí galera olha, olha que traíra linda, 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 Fui! Aí galera, mais um hein, ó, Feixe bom hein? Aí ó, mais uma trairinha, esperar que ela não pule né? Aí essa não fez muita bagunça, Mais uma galera ó, mais uma hein, Tirar uma fotinha, botar a isca de carne, E aí galera, bora soltar ela ó, olha que trairinha linda, 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 toda bonitinha, perfeitinha, soltar ela e pegar mais, Aí foi... Aí galera ó, mais uma hein, no pé já aqui ó, Vamos ver se sai né? Aí soltou, mas tá valendo aí ó, Aí galera ó, mais uma hein, vamos ver se não escapa né? Vamos arrastar ela, Vamos arrastar ela pra não escapar, hehehe Aí ó, pequenina agora, mas vamos tirar uma foto também, por que não? Vamos arrastar ela, E aí galera, bonitinha aí ó, a quinta já, ainda noventa Oi, vai até voltar, vai pra ela, vai até estranhei Arrastada pra casa que a gente perde ela, olha que trairão Comecei bem, abre o boquinha filha, cuidado aqui Mostra que traíra é gorda, olha que tamanho de traíra, Jorge O celular tá aí? Tá, eu sou obrigado a tirar uma fotinha Peraí que eu botei zoom aqui Puto É, tem que ir ué Tá aqui o bicho Peraí tá no vídeo Deixa o menino quieto pra tirar foto Tirar assim pra pegar você também Nossa, que traíra linda Linda, oi? Beleza, se você pegar uma traíra aí que tiver com sapinho desse aqui, oi meu Tá, beleza Só puxar, isso Aí galera, estamos terminando aqui a pescaria de hoje É, uma das pescarias, né No caso desse vídeo que foi a pescaria de traíra com isca artificial Vocês puderam ver aí que hoje eu usei somente a isca Ina 90 Ina 90 ou Ina 90 Né, e bateram algumas traíras Como vocês puderam ver Eu perdi algumas Saíram, acho que se não me engano, três Além dos É, dos tambinhos que pegou pelas costas, né Que eles bateram na isca E acabou se fisgando É A gente tá finalizando aqui Já são um pouco mais de seis horas da noite E Eu espero que vocês tenham gostado Dessa pescaria É, é uma pescaria bastante animada É uma pescaria que eu criei uma certa expectativa Porque a essa Ina que eu tenho Eu já tenho ela há muito tempo Mas eu nunca tinha pescado com ela É Bastante tempo, muitos anos já que eu tenho essa isca Nunca tinha usado E hoje foi bater e valer Bateram muitas traíras Infelizmente não ficou muitas, né Mas tá valendo Se você gostou desse vídeo Eu peço que deixe o seu joinha Deixe o seu comentário A sua sugestão, a sua crítica aqui embaixo Se você não se inscreveu no canal Eu te convido a se inscrever E ativar o sininho Pra que você receba notificação Toda vez que a gente mandar um vídeo novo Beleza, galera? Um grande abraço a todos Até a próxima Valeu